Descomplicando viagens com o mini ferro elétrico de passar roupas a vapor, eficiência em pequenas dimensões. Viajar é uma experiência enriquecedora, mas muitas vezes, o desafio de manter as roupas impecáveis pode ser um obstáculo. Para solucionar esse dilema, o mini ferro elétrico de passar roupas a vapor para a viagem surge como uma solução prática e eficiente. Neste artigo, exploraremos as vantagens desse dispositivo inovador, que tem conquistado viajantes ao redor do mundo, mantendo a temperatura constante, uma inovação necessária. Uma das principais características que destacam o mini ferro elétrico é sua capacidade de manter a temperatura constante em torno de 150 graus. Essa estabilidade térmica é crucial para garantir resultados consistentes e eficazes na remoção de rugas e vincos das roupas. Seja qual for o tecido, do mais leve ao mais encorpado, a temperatura constante proporciona resultados de qualidade, mantendo suas roupas com aspecto de recém-passadas. Medidas adequadas para viagens confortáveis. Ao pensar em viagens, o espaço na mala é um recurso valioso. O mini ferro elétrico foi projetado com medidas adequadas para ocupar pouquíssimo espaço em sua mala ou mochila. Sua estrutura compacta e eficiente permite que você aproveite ao máximo cada centímetro disponível, sem comprometer a qualidade da sua bagagem. Dessa forma, o dispositivo torna-se um companheiro ideal para viagens de lazer ou negócios, onde otimizar o espaço é essencial. Armazenamento interno para água. Praticidade em cada detalhe. Outro diferencial do mini ferro elétrico é o armazenamento interno para água, com capacidade aproximada de 60 ml. O copinho incluso no kit facilita o abastecimento, proporcionando praticidade e eficiência no processo de vaporização. Essa característica é particularmente útil para quem está constantemente em movimento, garantindo que você tenha tudo o que precisa para manter suas roupas impecáveis, sem depender de estruturas adicionais. Manejo excelente, leveza e versatilidade em suas mãos. Com um peso surpreendentemente baixo de apenas 360 gramas, o mini ferro elétrico oferece um excelente manejo. Sua leveza não compromete a eficiência, permitindo que você passe suas roupas com facilidade e conforto. Independentemente do tecido ou da complexidade da peça, o dispositivo adapta-se às suas necessidades, proporcionando resultados satisfatórios. Essa versatilidade torna o ferro elétrico um aliado confiável para viagens, garantindo que você esteja sempre com roupas impecáveis, sem esforço excessivo. Compacto e poderoso, o companheiro de viagem ideal. A compacidade do mini ferro elétrico é uma de suas características mais destacadas. Projetado especificamente para atender às demandas de quem está sempre em movimento, o dispositivo é um verdadeiro salva-vidas. Para os viajantes preocupados com a aparência de suas roupas, seja em uma viagem de negócios, férias ou uma escapadela de fim de semana, o ferro elétrico compacto está pronto para atender às suas necessidades, garantindo que você esteja sempre bem apresentado. Pegue o seu mini ferro elétrico de passar roupas a vapor agora. Deixei o link da loja na Shopee com o melhor preço aqui embaixo na descrição deste vídeo. Corra lá e já garanta o seu. Conclusão. Desempenho e praticidade em um único dispositivo. O mini ferro elétrico de passar roupas a vapor para viagem emerge como uma solução inteligente para os desafios enfrentados por viajantes preocupados com a aparência de suas roupas. Suas vantagens, como a manutenção da temperatura constante, medidas adequadas para viagens, armazenamento interno para água, excelente manejo e design compacto, fazem dele um dispositivo essencial para quem deseja viajar com estilo e praticidade. Ao investir em um mini ferro elétrico, você não apenas garante roupas impecáveis em suas viagens, mas também simplifica a tarefa muitas vezes árdua de manter-se apresentável enquanto está longe de casa. Com um dispositivo tão eficiente e compacto, passar roupas durante as viagens deixa de ser uma preocupação e se torna uma tarefa simples e agradável. Pegue o seu mini ferro elétrico de passar roupas a vapor agora. Deixei o link da loja na Shopee com o melhor preço aqui embaixo na descrição deste vídeo. Corra lá e já garanta o seu.